Toda vez que eu olho Toda vez que eu chamo Toda vez que eu penso Em lidar O meu amor Pensa que não vai ser possível Meu coração E te encontrar Pensa que não vai ser possível E te amar E conquistar Eu amo você Menina Eu amo você Eu amo você Menina Eu amo você Eu amo você Eu amo você Eu amo você Toda vez que eu olho Toda vez que eu chamo Eu amo você Toda vez que eu penso Eu amo você 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 Menina Eu amo você Eu amo você Menina Eu amo você Eu amo você Eu amo você